O Brasil recebeu um novo lote de vacinas bivalentes contra a Covid neste domingo. O imunizante protege contra a variante Omicron original e a variante BA1. A distribuição para Santa Catarina ainda não tem data prevista, mas o Ministério da Saúde informou que deve publicar as orientações ainda esta semana. Em Santa Catarina, mais de 16 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas em mais de dois anos e meio de pandemia. O esquema vacinal segue o mesmo, primeira, segunda dose e reforço. É aí que precisa de atenção, pois os casos voltaram a aumentar no estado, principalmente pela não vacinação reforçada do público-alvo. Os boletins epidemiológicos que a gente tem publicado têm visto essa tendência de aumento que está efetivamente acontecendo, tanto é que chegamos agora a um momento em que já temos mais de 12 mil casos ativos da doença. Então isso mostra uma aceleração da transmissão que pode estar associada à identificação da variante BQ1.1 aqui no estado de Santa Catarina. Ela é uma sublinhagem da variante Omicron, se mostra mais transmissível, então isso tem acarretado no aumento da transmissão da doença aqui em Santa Catarina. A dose de reforço é a que mais preocupa. Muita gente esqueceu ou deixou de buscar terceira ou quarta dose. Um exemplo é o segundo reforço para a população de 30 anos ou mais, que chega a 21%, considerado baixo. Em relação aos idosos, o índice é de cerca de 41%. É importante a gente lembrar que em outras ondas que a gente viu aqui no estado, especialmente no começo do ano, que a gente estava avançando na vacinação, a gente não viu um número tão grande de casos graves e óbitos como a gente viu em ondas anteriores, onde a vacina não estava disponível. Então, certamente, para a gente enfrentar esse momento, a vacinação é a principal medida. Precisamos continuar vacinando, especialmente crianças, público mais recente incluído na campanha de vacinação, mas também lembrar das doses de reforço, primeira, segunda dose de reforço. Duas remessas de vacinas bivalentes chegaram ao país no final de semana. Nos próximos dias, o Ministério da Saúde deve publicar orientações a respeito do público-alvo, a aplicação e distribuição dos imunizantes. O que não deve mudar é o trabalho já desenvolvido nas unidades de saúde. As chamadas vacinas bivalentes são imunizantes que protegem contra variantes como a Ômicron. Em Santa Catarina, ainda não há um prazo para a chegada de remessas. O presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações explica como funciona na prática esses imunizantes. As vacinas adaptadas, o nome que nós damos, incluem na formulação das vacinas atuais a variante Ômicron. Por isso que elas são bivalentes. Isso faz com que aumente o espectro de proteção, cobrindo dessa maneira melhor a resposta imune para essas novas ondas que vêm acontecendo, todas elas derivadas da variante Ômicron. As vacinas bivalentes não devem significar o fim da pandemia, e sim o caminho para elas se tornar uma endemia. Vai acontecer uma adaptação do vírus à sua circulação, causando muitas infecções na população, e encontrando cada vez mais uma população mais vacinada. Isso vai fazendo com que a gravidade da doença vá se modificando e se torne aí uma doença endêmica, como gripe, como tantos outros vírus. O que as vacinas se propõem a fazer é prevenir os desfechos mais graves, hospitalização e morte, tornando a doença uma doença mais leve.